Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Salmo 2 fala, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos para o estrado dos teus pés. Deus prometeu isso para ele. Sabe quando vai acontecer isso? Tudo isso que eu estou falando é preparar para isso. Sabe quando vai acontecer isso? Quando a igreja estiver pronta. Deus está esperando você? Deus está esperando a mim? Quando a igreja tiver a realidade de Deus o suficiente, estiver vivendo uma vida de justiça subjetiva, nós estaremos aptos para casarmos com Cristo. Porque Cristo só poderá vir na sua vinda para a última batalha de Armagedon, para derrotar de vez anticristo, falso profeta e todos os exércitos das nações que se levantarem contra Deus e contra o povo de Deus. Irmãos, irmãos, casado, Cristo só poderá lutar essa última luta, casado. Mas ele vai casar com quem? Mas ele vai casar com quem? Com que esposa? Com que igreja? Que ainda está uma criança? Que ainda está com rugas? Que ainda está com máculas? Que ainda está cheio de elementos naturais? Cheio de impurezas? Como Deus vai poder casar seu filho com a igreja? Então, queridos irmãos, Deus hoje está preparando a igreja. Por isso Deus disse, espera até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Porque Deus está preparando a igreja. Deus está preparando você. E essa preparação, irmãos, visa Deus colocar sua realidade em você. Com o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Irmãos, o verdadeiro tabernáculo não é o tabernáculo que Moisés erigiu e levantou no deserto. Aquele tabernáculo foi sombra. O verdadeiro tabernáculo, irmãos, está no céu. E Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo no céu. Então, ali é o corpo real, é a realidade. Aqui é a sombra. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Vocês estão vendo? Existe a sombra e existe a imagem real. Existe a sombra, existe a realidade. E Deus é a realidade. Cristo é a realidade. E Deus deseja colocar essa realidade em mim e em você. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos esta, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Irmãos, essa é uma verdade. É ou não é? A luz, essa luz que nós temos, irmãos, é a sombra. E onde está a verdadeira luz? É Deus. Deus é luz. Isso é sombra. Deus é a luz. Certo? Então, Deus é a realidade, irmãos, de todas essas coisas positivas que nós conseguimos ver. Porque ele próprio é isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque, pois Deus é amor. Deus não só é luz. Deus é amor. Não é? Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Irmãos, muitas vezes a gente pensa. Ah, eu vou pedir para Deus um quilo de amor. Um litro de amor. Não é isso? Irmãos, Deus é amor. Não é que Deus tem um depósito de amor. Ele é amor. Então, quanto mais realidade você tem de Deus, mais amor você tem. Quanto mais realidade Deus tem em você, mais luz você vive em mais luz, você tem. É ou não é? A justiça onde está? É Deus. A santidade? Deus é santo. Deus é justo. Não é? Deus é a glória? A glória, a glória, a realidade da glória está em Deus. Irmãos, Deus é tudo isso. Dessas coisas positivas. Então, irmãos, não é meramente uma doutrina. Deus é a verdade. E é Deus desejo, irmãos, que toda essa realidade seja colocada em nós. Mas o fruto do Espírito é... Deus é a realidade de tudo isso. Amor? Alegria? O que mais? Me ajuda em quê? Paz? Longanimidade? Menignidade? Bondade? Fidelidade? Mansidão? Domínio próprio? Deus é a realidade disso tudo. Então, se você quer ter essas coisas, não vá buscar nos livros de autoajuda. Ah, eu vou mudar o meu comportamento. Eu não estou sendo... Eu estou vivendo muito irritado com a minha mulher. Eu vou daqui para o fim, prometo a ela que eu vou mudar. Irmão, não vai mudar, não. Você precisa da realidade para mudar. Você precisa de Deus como a verdade para mudar. Amor? Você precisa de Deus como a verdade para mudar.